Mais um dia de missões aqui no Avatar World para ganhar presente grátis. Eu já fiz nove dias de missões e já ganhei nove presentes. Agora vamos para o décimo dia. Em qual dia de missão que você está? Olha só, eu tenho que coletar 550 raiosinhos fazendo todas essas missões aqui. E elas são muito fáceis. E eu vou mostrar todinhas para vocês. Então vamos aqui para a escola de dança e começar. A primeira missão você tem que botar essa roupa de hip hop. Olha só que look legal. Agora você vem aqui nesse brinquedo aqui e faz todas as posições. São seis posições. Você tem que fazer as seis posições por completo. E agora vamos dançar. Primeiro vamos dançar aqui nessa pista de dança. São seis tipos diferentes de dança. E você tem que fazer as seis. E a gente vai dançar muito ainda aqui nesse vídeo. Agora você vem aqui e pega o primeiro tipo de dança. Você ganhou esses três tipos de dança no nono dia. E faz os três tipos. Agora vamos para o próximo e continuar dançando. Vamos dançar muito até cansar. E mais seis tipos de dança. E esse vídeo é uma dançaria só. Dançaria? Essa palavra não existe não, gente. Acabei de inventar. Eu sou uma dançarina. Agora vamos alongar, né? Tem que alongar porque a gente dançou muito para não ficar com dor no corpo depois. Bom, pessoal, e agora, por último, a gente pega esse outro negócio aqui para fazer uns exercícios. É uma espécie de alongamento também. Prontinho. Tem que fazer as seis posições. Todas certinhas e ir até o final para poder conseguir cumprir essa missão. Prontinho. Estou quase conseguindo a última. Prontinho. Ai, que cansaço. Agora vamos lá resgatar os raios. Você vai clicando aqui em um por um para poder ganhar o presente. Eu amo presentes. E vocês? Aliás, vocês já deixaram o baby like e já se inscreveram aqui no canal? Bom, eu ganhei um presente e mais três tipos de dança. Tá, bom, aqui está o presente. O que será que é? Bom, ele é uma caixa que não dá para abrir aqui na escola de dança. A gente tem que ir lá para casa porque ele é um móvel. Mais um móvel. No outro a gente tem os quadros. E o que será que vem nessa caixa de hoje, hein, pessoal? Vamos abrir. Cadê? Vou abrir agora. E olha só o que é. Abre caixa. A caixa não está abrindo lá e consegui. Olha, é um globo de luz. Eu vou poder montar uma super festa na minha casa. Olha como iluminou legal. Eu amei. E vocês? Bye, bye.